A obra começou na quarta-feira desta semana e deve terminar até o domingo. Sobre esta obra eu conversei com o diretor de planejamento da Prefeitura Municipal de Matão. A Prefeitura está participando desta obra em parceria com uma empresa da cidade. Esta obra que está sendo feita de drenagem, está sendo feita em parceria com a Josan, que está fazendo um loteamento próximo da Avenida Baldam, porque a Prefeitura vai fazer o recapiamento total desta avenida. E para esse recapiamento nós estamos fazendo alguns serviços técnicos que antecedem para garantir a qualidade do serviço final. Então, onde tem algum ponto de drenagem falho, a gente já está corrigindo. Onde tem algum solo com problema, a gente também vai trocar esse solo, para na hora que fazer o recapi estar em ordem. Esse ponto da Avenida Baldam, ali próximo até da sede da rádio, é um ponto que acumula água com facilidade. Apesar da avenida ser grande, aquele ponto acumula água com facilidade e tem algum acúmulo até em dias que não chove. Porque a água que vem das casas, lavar a rua, calçada, etc. Então, a Prefeitura, junto com essa empresa, está fazendo essa obra de drenagem para melhorar o sistema de captação de água pluvial daquela região. E para que, assim que nós façamos o recapiamento total da via, não tenha nenhum problema com água atravessando a via ou com poça que fica lá, que pode danificar também o asfalto e também até atingir pedestres, etc. Então, já para fazer um serviço de qualidade e definitivo ali na avenida. A água da Avenida Baldam, no outro sentido, que está sendo mexido, ali para muita água também. Esse problema também será resolvido com essa obra? Sim. É que essa primeira etapa que está sendo feita é justamente com essa parceria com uma outra empresa. Só que, junto com ela, vai ser desenvolvido, para não ficar abrindo, fechando buraco lá, a Prefeitura também tem um serviço que está sendo executado, vai ser executado por ela, que é justamente das bocas de lobo e desses ramos aonde pega. Então, vai pegar tanto na pista direita, drenagem, quanto na pista esquerda. Então, todos esses focos que nós temos de acúmulo de água ou de problema de drenagem na Avenida Baldam vai ser resolvido nessa sequência de obras que está fazendo agora. Então, a primeira que está sendo feita nesse momento é essa, que é da linha mestre. Essa linha mestre é o que vai receber toda a água que vai vir das bocas de lobo e dos ramos, que vai estar na pista direita, na pista esquerda, que vai pegar essa água e encaminhar para essa principal que está sendo feita. Tem uma ideia de quanto tempo essas obras demorem para que o recapinhamento da Avenida Baldam possa ter início? A previsão que nós temos para a execução dessas obras de drenagem, se não mudar o tempo, se estiver de acordo, que até esse final de semana ela esteja concluída. Se houver algum imprevisto, alguma coisa, ela não passa de uma semana, porque não é algo muito demorado. E, como eu disse, nós nos planejamos para não ter que fazer uma obra para a outra e começar a outra depois de novo do mesmo serviço. Então, a nossa previsão é que até este final de semana já esteja concluída essas obras. Caso precise de algum tempo a mais, não passa de uma semana. A questão do recapinhamento, na sexta-feira, agora, próxima, vai ser publicado no jornal o extrato do contrato, que foi assinado com data de ontem. Após isso, nós vamos encaminhar para o governo do Estado somente para ele homologar esse nosso processo. Depois disso, é autorizado o início. O prefeito fica aí liberado para dar a ordem de serviço para começar essa importante obra. O recurso dela, parcialmente, já está na conta, porque quando é mais de um milhão de reais, o Estado divide em duas parcelas. Então, a primeira parcela já está na conta vinculada do convênio, já está aplicado. Então, assim que autorizar, a gente inicia a obra e vai até o fim. Obrigado. Obrigado.